Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de automóvel do Youtube O Marco Aurélio já falou que é o melhor canal do Youtube É isso aí! E tem bastante inscrito nosso que corrobora com ele nessa afirmação Bora lá moçada! Atendendo muito os pedidos de vocês, olha o que nós temos L200 Sport 2005, a famosa quadrada, cara de cobra Hilux Bola, L200 Bola A Sport, esse carro aqui pessoal, ele tem algo muito especial Ele é 2005 e é de único dono até hoje Eu cuido desse carro desde o dia que ele saiu da concessionária moçada E hoje ele está aqui O que aconteceu com ele? Aconteceu um defeito até corriqueiro no L200 Quebrou o parafuso da ponta do virabrequim E aí a gente resolveu fazer o que? Remover o motor para fazer o serviço Agora olha aqui para vocês galera, olha que coisa Coxinho do motor quebrado Os dois coxinhos do motor quebrado Vazamento do motor Olha o vazamento que tinha no retentor do virabrequim lá atrás Melou todo o câmbio ali, a capa seca, tá vendo? A capa seca toda melada de óleo A parte da frente que tinha algum vazamento Olha o estabilizador Cadê? Aqui ele, estabilizador aqui Com menejado de óleo Enfim A gente removeu o motor Agora a gente vai fazer aquela etalento Que eu já disse para vocês A gente vai dar uma lavada nesse copo do motor aqui Para a gente voltar com o motor de volta no local Certo? Muito bem Outro vazamento ali em cima do virabrequim De frechar o dianteiro, tá vendo? Aqui ó Aí moçada O motor removido A gente decidiu tirar o motor fora Para fazer um serviço bem mais qualificado Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha os vazamentos Vazamento aqui nessa meia lua Olha a meia lua aqui ó Bem aqui assim Também na borracha aqui Em falta de meia lua Também vazamento corriqueiro Vazamento na meia lua Vazamento na junta de tampa de válvula Olha como é que estava escorrendo aqui Vazamento no retentor do virabrequim Vazamento no cárter Olha o óleo vazando aqui ó Tá vendo? Olha o óleo Vamos parar esse motor, sabe? Vazamento no cárter Ó No cárter Aqui na frente Certo? Então a gente fez o que? Vamos tirar o motor fora Vamos dar uma lavada nesse motor Afora E vamos tirar todo esse vazamento E aproveitar e tirar o pedaço O famoso toco do parafuso Moçada Olha lá dentro O toco do parafuso Tá vendo? Aqui no meio ó Olha lá O toco do parafuso moçada Quebrou A gente vai desmontar o motor Tira essa correia dentada Vamos dar uma olhada Se esse óleo aqui ó Não pegou na correia dentada Se pegou na correia dentada Vamos fazer um serviço de troca de correia dentada Então vamos fazer aqui ó Lavar esse motor Dar um talento nesse motor aí Desmontar ele parcialmente Tampa de válvula Cárter Retentor do virabrequim Retentores dianteiro Tirar o pedaço do parafuso E fazer essa troca de retentores e juntas no motor Beleza moçada? Então é isso aí L200 Sports Carro de único dono Esse carro desse cliente Desde de novo Acho que é 2005 Vou ver o ano Vamos conferir o ano aqui Ó 2005 Carro de único dono 2005 Carro Muito top Moçada Beleza? Então é isso aí Esse é o famoso motor 4D56 Aquele motor que super aquece Como o dono e a dona é um casal de senhores Entendeu? Casal de senhores idosos já Inclusive eles compraram a Hilux também 2015 A Hilux dele Aí ele tem a Hilux mais pra, digamos, vaciar E esse carro vai trabalhar Então tá com eles até hoje Nunca tocou junto com o cabeçote nada Tá? Bem original esse carro aqui Muito original Vamos dar esse talento agora Beleza? É isso aí moçada Tamo junto Falando tamo junto Só um momento aí Eu tô falando mais alto Porque tá chovendo aqui Mas chovendo mesmo Sabe aquela chuva? Chuva? Pois então Mas agora Hoje dá pra gravar esse vídeo aí BDM no ar BDM no ar Voadeira no like Moçada do BDM Nós temos aqui Nós temos aqui o motor 4D56 Que equipa L200 Sport Nesse caso Essa 2005 aí ó Veículo de único dono Carro muito íntegro Carro pra quem quer comprar um L200 Fizemos a remoção do motor Para fazer a remoção do parafuso do virabrequim moçada Dá uma olhada aqui Primeiro deixa eu falar pra vocês o sistema da correia dentada Certo? Esse veículo ele possui duas correias dentadas A grande e a pequena A grande passa por essas polias aqui Passa nessa polia Depois na bomba injetora Vai no virabrequim E sobe Certo? E a correia dentada pequena Ela tem os balanceadores Vai um balanceador aqui Mais outro nessa posição Aqui ele tem engrenagens E a correia dentada pequena nele Com tensores independentes Cada correia tem o seu tensor Ou seja A L200 possui duas correias dentadas E dois tensores E na frente Ela possui quatro retentores pra trocar O retentor do virabrequim dianteiro Retentor do eixo balanceiro pequeno Do eixo balanceiro grande E do comando de válvula Mas tem que ser trocado Então vocês viram Aqui no virabrequim Tinha aquele toco do parafuso lá dentro Tá vendo? Já foi removido Já está removido aí o toco Agora a gente vai fazer Todo o sistema aqui E colocar E trocar os retentores E voltar esse motor pro lugar O alternador está bem livre Está tranquilo Vamos lavar isso aqui moçada Lavar essa sujeira Lavar essa Dá um talento nessa frente do motor aqui Retentor sabor Vazou Tá, não tem problema Se tem secou, né? Mas é isso aí Então já foi aqui Feita essa pré-desmontagem Já tirou o toco do parafuso Tá limpo agora Tá livre agora O virabrequim não estragou Não vai ser preciso O virabrequim E agora vamos fazer o serviço De Lavagem E trocar A vedação desse motor Trocar juntas Guarnições Retentores Pra voltar ele pro lugar Beleza moçada? Tamo junto Aí vamos lavar tudo isso aqui Vocês já sabem, né? Tem que lavar toda essa parte da tampa Lavar isso aqui Ó o tensor Da correia pequena Certo? Esse aqui é o sensor de rotação O sensor de Sensor de rotação Aquele ali Vai ser lavado As correias aí, ó Pegaram óleo nela Tá vendo? Sujo de óleo Serão trocadas Beleza moçada? É isso aí BDM no ar E já Que nós estamos falando De um L200 Sport Vamos começar esse vídeo Vamos continuar esse vídeo Com aquele gás Eu já falei Esse meme foi eu que inventei ele Se você vê esse meme Em outros vídeos Mas é a criação do BDM aqui Beleza? Tamo junto Moçada do BDM Olha aqui o motor da L200 Sport Lavado Moçada Olha aqui O talento que o Flashneck já deu Olha aqui Tirou todo aquele barro Aquela sujeira Agora vamos desmontar Ó o retetor do Volante traseiro Foi removido aqui Essa peça aqui, pessoal A gente chama de igrejinha Aqui na Em Sinop Como é que vocês chamam aí Na cidade de vocês O suporte do retetor traseiro Do Vila Brequim Aqui é igrejinha Como é que vocês chamam aí Uma curiosidade na L200 Moçada Esse aqui ó O retetor dela Só sai por dentro Entendeu? Ó tem essa aba aqui Protetora E para aqui Para trocar Você tem que remover a igrejinha Porque ele só sai Para esse lado aqui Certo? Para o lado do motor Só que quando você remove a igrejinha Para trocar Geralmente fica vazando Bem aqui ó Que aqui Está preso o cárter Aí você remove Por mais que você limpe Que você lave Que você passe o silicone novo Às vezes pode dar Um pequeno vazamento aqui Por isso Que às vezes é bom Tirar esse retetor E trocar ele Com o motor fora Ou seja Tira o cárter E já faz o serviço E outra dica De ouro aí Para os mecânicos Sempre aperte a igrejinha Primeiro Desses parafusos aqui ó Nesse 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 Os de frente Beleza moçada? Porque se você apertar ele Por esses dois Embaixo aqui ó Que prende no cárter Está vendo esses dois buracos aí? Se você apertar Primeiro aqui Você puxa o retetor Para baixo E vaza bem aqui ó Então Faça o aperto Da igreja Inicial Por esses parafusos aqui Está aqui o motor Desmontado Lavado Olha o que eu falei Para vocês agora Ali ó Está vendo? Ele é preso aqui E depois Nesses de baixo Aqui ó Já vi mecânico Apertar primeiro aqui O retetor puxa E dá um vazamento Bem grande Que escorre Aí tem que tirar o câmbio De novo Tirar o motor Fazer tudo novo Fazer tudo novo Entendeu? Então está aqui ó O local Que vai aquela igrejinha aqui Aqui estão as engrenagens Os parafusos Ainda vão ser lavados Isso aqui é o pré É o pré-serviço Então vamos falar assim É a pré-desmontagem do motor É o início do serviço Está aqui ó Os retentores Que eu falei para vocês aqui Do ex-balanceador Está vendo? O retentor aqui Outro aqui E o retentor dianteiro Do véber aqui Serão todos trocados Esse aqui É o bloco Da Triton Que foi trocado Aquele motor Do Do vídeo De quem deu o furo Lá Aquele vídeo Ficou top Não ficou? É isso aí moçada Tamo junto Então mais um passo No serviço Da L200 Sport Moçada Do BDM Motor 4D56 Da L200 Sport E equipou Muitas L200 Esse motor aqui Já foi trocado O retentor Traseiro Ó Trocou o retentor Silicone Preto Silicone Preto A gente coloca aqui Por quê? Porque o bloco É preto O cárter É preto Então o silicone Cinza Não ia ficar legal Colocamos o preto Que ficou todo Tom sobre tom Preto Beleza? É O serviço Tem que combinar também Não pode também Ficar cafona Tem que ser uma combinação Legal Então já começou O serviço Aqui do motor Já foi tirado O tom do parafuso Agora falta A parte de retentores Beleza turma? Então é isso aí Moçada do BDM Olha aí O motor Já foi trocado Os retentores Retentor Do comando Junta nova Já foi colocada Siliconezinho Passado nas extremidades Retentor da bomba injetora Também foi trocado Tá meio vazamento Ó Correia dentada Pequena moçada Que eu falei pra vocês Ó O eixo balanceador Tem um aqui Outro eixo balanceador Aqui ó Certo? E ele passa por essa polia Tensor novo Essa aqui é uma Correia dentada Da L200 Sport Tem a outra maior Que vai ser instalada Eu tô filmando antes Aqui agora Pra vocês vejam Como é As duas correias Então tá montada Aqui uma correia Agora será montada A segunda Beleza moçada? Então é isso aí Motor tá caminhando Serviço de reparo O parafuso Como eu já mostrei Foi tirado o toco Aqui de dentro E agora Tão montando A parte de vazamentos Beleza? Bora lá então Serviço Top Gun Motor 4D56 Da Mitsubishi L200 Sport Ano 2005 Moçada Aqui está A segunda Correia dentada Montada Vejam aqui Ela está Nesse conjunto De polias Essa Correia Essa A maior Ela É a correia De sincronismo Do motor É ela Que faz Motor Rodar no ponto Beleza? Ponto da correia Tá aqui Embaixo Ponto Ponto da bomba E o ponto Aqui em cima Aqui E aqui Tá os Pontos da correia Aí moçada Sem erro Beleza? Correia nova No lugar Foi trocado Os retentores Dá uma olhada Como é que ficou Então aqui embaixo Como eu expliquei No vídeo Anteriormente A correia menor A correia menor É tocada Pelo Os eixos Balanceadores São trocados Pela correia Menor Tem um tensor Próprio Próprio A correia maior A correia maior Faz o ciclo De motor E também Tem o seu Tem o seu Tensor próprio Também Então temos aqui A correia Montada no ponto A correia dentada Agora Vai ser fechado O motor Vamos fechar ele Agora Para voltar Para o lugar Agora Beleza moçada Isso aí Moçada do BDM Dá uma olhada E o motor Está pronto Para voltar Para ficar Capa montada Peças montadas Olha nessa chapa nova Aqui Sensor de rotação É a roda fônica Do sensor de rotação Foi colocado Novo Sensor de rotação A carinha dele Aqui Também Foi colocado Novo Olha ele Passando Por aqui Moçada Passa aqui Novinho Aqui de embreagem Novo No lugar Olha aí Aqui de embreagem Também novo Agora o carro Já vai Voltar Para o motor Já O motor O carro já vai O motor Já vai voltar Para o carro Moçada E essa mangueira Aqui A gente não achou Ela A gente não estava Achando essa mangueira Então o flash neck Fez um suporte Olha aqui Beleza Fez um suporte Aqui Prendeu aqui Top É isso aí Moçada Serviço de Revisão de motor Na Mitsubishi 4D56 Moçada do BDM A L200 Esporte 2005 O pessoal pediu Serviço dessas Antiguinhas E aí Moçada Para vocês Que curtem Os carros clássicos Da Mitsubishi Do começo Do começo Do ano 2000 Esse aqui É um exemplar Interaço Carro de único dono Carro bem cuidado Carro rodado Trabalhado Mas carro Muito bom E mostrando Para vocês Aqui Que o nosso Protocolo Velho Tá aquele talento Do padrão Águia Auto Mecânica A gente já Aproveita E já dá Essa limpada Aqui no condensador Do ar-condicionado Já limpa Já limpa tudo Aqui Daquele talento Suspensão Dá uma lavada Na suspensão Por cima Da suspensão Parte de chassis Ali Toda a terra Foi removida Para que a gente Fosse Colocar o motor De volta Vocês viram O motor Tudo certinho Bonitinho Serviço Top Gun Se a pessoa pegar O Top Gun Daquele Jogar em cima Daquela terra Velha Com óleo Velho Eu não viro Então pronto Tudo Top Gun Serviço Revisão De motor Do 4D56 Esse aí Vocês vão gostar Manda voadeira No like Que aí Vamos lá. A moçada do BDM, olha aí o motor da L200 Sport. Já está devidamente alojado, encaixado, pronto para ser ligado. A parte de elétrica dele, fios, canos, a parte de comando elétrico. Flash Negra e agarrado na orelha. Vamos tocar a música do Flash Negra. E agora, vou ver se a gente consegue terminar hoje esse carro aqui. Menino de ouro, Flash Negra. O nome dessa L200 é L200 Sport mesmo, essa daí, ó. L200 Sport. Tudo isso aqui é original de fábrica, amassado. Esses adesivos aqui, ó. Carro original. Ele é o único dono, carro trabalhado, mas carro muito inteiro. Até por isso que ele está fazendo essa revisão do carro. Essa revisão do motor. É uma senhora, é um casal de senhores que são os proprietários dessa L200 aqui. Ó, que serviço em top. Flash Negra fazendo aqui as conexões, ó. E aí, ligando as conexões de mangueira. Dando aquele talento. Daqui a pouco está pronta a Mitsubishi L200 Sport. Moçada do BDM. Revisão brutal. Aliás, revisão de uma revisão do motor. L200 Sport. Pronto, ó o bichão funcionando aí, ó. Filmando por baixo agora, pra vocês verem como é que é o motor por baixo. Aí, ó. Funcionando o motor, moçada. Já está pronto aqui o serviço. Flash Negra agarrou na orelha dele, nossa. Você viu aí que beleza? Está instalando ali aquele peitinho, aquela proteção ali da carta transferência. É isso aí, moçada. Revisão de motor da L200 Sport. Quase pronta, moçada. Quase pronta. Aí, moçada. Como eu sempre falo pra vocês. Aqui na Águia Automecânica, mesmo que é serviço de motor, o protocolo segue, ó. Engraxar o cardan com graxa azul, moçada. Tem que dar aquele talento do cardan, ó. Moçada, e nessa L200 Sport, a suspensão também se engraxa, beleza? Tem muitos pontos de engraxamento na suspensão. Olha o Flash Negra engraxando aí, ó. Esse aí, moçada, é o protocolo da Águia Automecânica. Mesmo que for um serviço de revisão de motor, aquela engraxada federal a gente já faz no veículo do cliente. Beleza? Olha lá, ó. Tem que ser um serviço diferenciado, moçada. Diferenciado. Diferenciado. Mitsubishi L200 Triton. Revisão no motor, moçada. De vazamento, revisão de coxins e tirar aquele parafuso, o toco do parafuso, moçada. Dá uma olhada como ficou o veículo. Que beleza, né? Que beleza, moçada. Olha aí. Vamos dar uma partida para a gente ver como é que... Como é que está se comportando o... O carro. Vai lá, Flash Neg. Oh, moçada. Que beleza, hein? Olha aí. Que beleza. Funcionando redondinho. Eu dei uma volta nela. Top, não ficou top? Motor funcionando. Tranquilo, moçada. Tem vazamento. Óleo novo, filtro novo. Beleza, Flash Neg. Pode ligar. Bom serviço, né? Então é isso aí, moçada. Gostou do nosso atendimento? Está gostando da nossa forma de trabalhar? Traz seu veículo aqui. Será um prazer recebê-lo. E para encerrarmos esse vídeo em grande estilo, o recado das gêmeas. Laura, você já viu o canal do Tio Neto? Sim, Luiz. Isso é muito legal. E gente, não é para o pé deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Uhul. Tchau. Águia Automecânica, respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.